Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal AM Tutoriais. Gente comprometido, vou estar fazendo aqui a gameplay do jogo Super Metroid, que vai ser rodado aqui no emulador Super Retro 16. Então no primeiro vídeo lá, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, está aqui no card aqui em cima também, que mostra como fazer a instalação do Super Retro 16, que você vai baixar na Play Store. É só clicar aqui, nesse card que está aí em cima aparecendo aí, no canto direito superior da sua tela. Clica aí que vai te levar para o vídeo ensinando como fazer a instalação desse aplicativo, como baixar as ROMs para o Super Nintendo, de Super Retro 16. Beleza? Então, eu falei no vídeo lá que eu ia fazer uma gameplay do jogo Super Metroid. Eu vou jogar com esse controle aqui, com esse Gamepad aqui, que é o IPH9118, certo? Controle muito bom para esse tipo de emulador, de emulação, muito bom mesmo. Serve para qualquer tipo de jogo, tanto para PC, sua TV Box, sua Android TV, para o seu smartphone, o seu notebook, é muito bom, ele funciona com Bluetooth 5.0, muito bacana, cara. E eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a configuração e o mapeamento dos botões nesse controle aqui. Está ok, gente? Então, vamos entrar aqui na configuração do jogo, tá? Ele já está pareado aqui, tá, gente? É normal, o modo de pareamento dele, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai segurar o Home e apertar X junto, tá? Ativa o teu Bluetooth lá, tá? Aperta Home mais X junto. Beleza? Só isso, gente. A gente vai entrar aqui, ó, como prometido, eu falei para vocês que já estava salvo, tá? O jogo, ó, gravação, ó. Então, a gente vai começar aqui no Planeta Zebes. Ah, sim, deixa eu fazer a configuração, né, gente? Deixa eu ver se já está funcionando. De cara ele já funciona, mas bora fazer a configuração direitinho. Vamos lá. Voltar aqui. Definições, tá? Aí você vai vir aqui, ó, controlador 1. Aí você vai no primeiro, ó, mapeamento de botões, tá? Só que já está selecionado aqui como PG9118, tá? Aí você vai colocar aqui. Se o seu GamePad for reconhecido de primeira, tá? Aí você vem e faz essa... Vem aqui em definições, vai em mapeamento de botões e verifica se o nome dele aparece aqui. Se aparecer o nome dele, você seleciona, tá? Aí você vai fazer a configuração, ó. Aperta na letra e aperta no botão A, tá? Aperta aqui na letra na tela, aperta no botão B, aperta na letra, aperta no botão X, aperta na letra e assim por diante, entendeu? Tu botando ativo não, menu também não, mais guarda e lote... Não, só isso aqui mesmo, tá? Que já dá pra fazer muita coisa, tá bom? Gente, se você quiser saber mais um pouco sobre esse controle aqui, eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo. É só você acessar, tá bom? E vai te levar pra loja onde eu adquiri esse controle aqui, tá? Chega muito rápido, foi muito baratinho na época que eu comprei, tá? Eu não sei quanto é que está o preço dele agora, mas tem muita promoção lá. Eu deixei uma página inteira desse controle aqui pra você adquirir, tá bom? Eu comprei na loja AliExpress, que é a nossa loja parceira aí do canal, ok? Então vamos lá. Já fiz as configurações, vamos voltar aqui pro jogo. Tá? Vou só dar uma aumentada aqui, gente, na tela, né, no ecrã. Vou colocar paisagem e vou colocar white screen, tá? Prontinho. Então vamos botar aqui embaixo. Vai botar aqui em cima mesmo. Deixa aqui em cima, sabe? Tá, vamos lá. Então a gente vai começar daqui, tá? Outra coisa, gente, que eu vou falar pra vocês. Eu tenho um guia aqui, que eu vou deixar no link também na descrição do vídeo. Um guia falando tudo sobre o jogo Super Metroid, tá bom? Então aqui tem passo a passo todo o esquema do jogo. Caso você não queira se bater muito no jogo, ficar jogando ao léu e perder muito tempo, eu vou deixar aí embaixo na descrição. Eu vou ler pra vocês aqui. A gente vai jogando fase por fase, chefão por chefão. Então cada vídeo vai ser um chefão que a gente mata, tá ok? Então tem todo o passo a passo aqui pra você poder jogar esse jogo aí, tá? Que é um dos melhores do Super Nintendo, do gênero, entendeu? Pra mim foi o melhor e eu sempre gostei de jogar. Amigos me recomendaram e eu comecei a jogar e acabei viciando naquela época, né? Então eu trouxe essa gameplay pra vocês aí pra mostrar a jogatina. E eu vou trazer outros gameplays também pra vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, ele já saiu lá do planeta. Deixa eu ver como é o nome do planeta lá. Da Space Colônia, né? Que é a primeira colônia, que é uma nave, onde ele vai lutar com um monstro lá, né? Como é o nome do monstro aqui, gente? Apenas siga em frente até chegar no Chef Ridley, que é o Chef Ridley, que é o chefão desse jogo, tá? Então ele, de parte, de início, ele já aparece aí pra você pegando aquela celulazinha que chama de Metroid, né? A larvazinha Metroid. Então ele já rouba e você tem que ir depois correr atrás dele. E ele saiu dessa plataforma aí, dessa Space Colônia, e foi perseguindo o Ridley até o planeta Zebes, né? Que é esse planeta que a gente já tá aí agora, que eu salvei lá no início, no primeiro vídeo, onde eu mostro a instalação do jogo, a instalação do emulador, tá? E eu salvei, eu fiz uma jogatina e salvei aí, e a gente vai começar daí, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiramente, ó, eu vou ler um pouco aqui sobre o guia, vou deixar o guia, tá muito bom esse guia aí, tá muito ilustrado, tem foto, tem tudo aqui, tá, gente? Fala um pouco sobre as armas, fala um pouco sobre a Samus, mostra a armadura da Samus por dentro, tá bom? Pra quem não sabe, Samus é a mulher, né? Todo mundo achava que fosse um homem, eu achei que era um homem, né? Mas é uma mulher que tá dentro desse uniforme aí, tá? Dessa armadura. Então vamos lá, eu vou ler um pouquinho aqui. Quando chega no planeta Zebes, tá escrito aqui, ó. Após lutar com o Ridley na estação de Ceres, tá? Samus segue Ridley até o planeta Zebes, onde sua principal missão será resgatar o Metroid e impedir que os piratas espaciais usem a energia do Metroid para fins malignos. Zebes possui seis áreas nomeadas. Crateria, Brinstar, Dolphair, Reked, Ship, Maridia e Torian. Você irá explorar uma por uma. Pode ser uma exploração mais profunda ou não. Não precisa você acessar todos os espaços das fases lá, do planeta, entendeu? É só você conquistar o que tem que conquistar e volta, tá bom? Pra você não perder tanta energia e perder tanto tempo. Tá ok? Então a gente vai começar aqui com o Crateria. Cara, é incrível esse guia prático aqui do Super Metroid, cara. Vocês vão gostar muito. É todo, todo ilustrado. Todo ilustrado. Tem a foto da Samus com a armadura dela, pra quem gosta de desenhar aí, né? Muito bacana. Aí tá aqui, ó. Superfície de planeta Zebes, chamada Crateria, é castigada por uma chuva ácida. Ou seja, essa chuva que tá passando aí é ácida, certo? Aqui é onde a aventura realmente começa. A Crateria é um portal de entrada para outras áreas do planeta. Possui numerosas cavernas populadas por fracas criaturas. A Crateria tem ligação direta com o Brinstar, tá? O Brinstar é a parte de baixo, tá? Turian e a antiga Wicked Ship. Então a gente vai começar aqui, tá? Então a gente vai após pousar no planeta Zebes, siga pela esquerda e entre pela porta azul. Bora lá. Seguir pela esquerda. Eita, entrei na nave de novo. Não, não vou. Tá. Vamos lá. Vamos ver se ele tá funcionando, beleza? Correr um pouquinho aqui. Então a gente vai entrar na porta azul, tá? Aí siga em frente por esta sala e no final da sala desça até uma porta azul no chão, tá? Passe pela porta azul e continue descendo. Cara, esse guia aqui tá todo em pedestre, tá, gente? Tá muito bacana. Todo ilustrado. Passo a passo pra você não se perder aí, tá? Vamos lá. Tá. Siga em frente por esta sala e no final da sala desça até a porta azul no chão. Então a gente vai descendo. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Ok. Aí dá um pulo e atira pra baixo, né? Aí aqui ele tá dizendo que é pra gente cair pela direita, ó. Desça pela parede, parede direita. É mais rápido e economiza muito mais tempo. Então bora lá. Realmente. O cara que fez esse guia aqui, meu amigo. Certo. Quando descer, siga pela direita. Até a sala do elevador e desça por ele, né? Então vamos lá. Aí o pessoal tá perguntando. Ah, não sabe jogar isso? Sei, cara. Eu só tô mostrando pra vocês aqui. Eu já joguei várias vezes isso aí. Só que eu tô mostrando pra vocês aqui. Jogando e mostrando também o guia, né? Pra vocês verem. Vocês vão mostrar do guia, cara. Muito bacana. Pra quem nunca jogou, o guia é muito prático. Então a gente tá descendo aqui, ó. E vai mostrar o mapa. Certo? O cara mostra tudinho aqui, cara. Tá. Então a gente vai por aqui, né? Sobe aqui. A gente vai pegar essa bolinha aqui. Aqui mostra também que a gente tem que pegar a bolinha. Depois a gente tem que voltar pra direita. Então vamos lá. Tá. Então tira aqui. Certo. Virar a bolinha. Tá. Tem que ir pra cá. Tá certo? Tá certo, cara? O guia aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas na minha época, quando eu jogava, quando eu tava no auge, o Super Nintendo, o Mega Drive, tinha a revista Ação Games, né? E com certeza eles tiraram essas fotos dessa revista aí. Claro que algumas fotos foram tiradas do jogo, né? Mas esse dia com certeza que é da revista Ação Games. Vamos voltar aqui. Vamos ver pra onde é que tem que ir depois. Tá, pegou a bolinha e tal, voltou. Tá. Aí tem quem vir pra cá, ó. Aperta o Select, dá um tiro. Cinco tiros aqui com o Míssel. Aí você entra. Pega o Míssel. Aí tem que voltar. O que mais legal tem que fazer, tá? Então vamos dizer aqui. Agora você está na área da Brinstar, certo? Isso aqui é Brinstar. Siga pela esquerda para pegar um item chamado Moping Ball, né? Eu já peguei. Depois siga pela direita. Destrua os blocos do chão. Ok. Para obter, para poder chegar até a sala embaixo onde você coleta seu primeiro Míssel. Já coletamos. Depois de pegar o Míssel, suba e siga pela direita para pegar mais um item Míssel. Então vamos lá. Vamos subir. E o que mais aqui? E o que mais aqui? Vou colocar o turbo. Agora aqui a gente vai meio integrado. Deixa eu colocar aqui no turbo. Pronto. O que é isso? Essa aqui é a parte mais enjoada do jogo, é essa daqui, porque já mora muito, pra gente ficar pulando de galho em galho aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. vou pegar as vidas aqui aqui é energia, na verdade é um mapa né, é o mapa vamos sair vamos ver o que que tem aqui também tá fora do script aqui, tá isso aqui é pra salvar, bora salvar ai que sarap Vamos lá então Eita, desce Ai caramba Tá Descendo, descendo Deixa eu ver se tá ok Tá É isso mesmo É isso mesmo Então vamos lá Tá um pouco diferente aqui Vamos correr Aqui Pronto Chefão Esse aqui é o primeiro chefão, tá gente Aí você dá um tiro aqui Pega essa bolinha Vai ficar atento aqui Ai caramba Ai caramba Tá foi Por isso que é bom a gente botar a programação aqui A configuração automática Porque você só segura no botão e ele atira automaticamente Tá A gente já passou pelo primeiro chef, tá Então deixa eu ver o que mais a gente vai fazer aqui Então vamos subir aqui Vamos subir lá Vamos subir pra cima Ah, já tem a bomba aqui A mopping ball Tá, então aqui a gente já vê Tá, aí tá aqui Quando estiver voltando Carregue os dados No mapa Da cratéria A primeira porta vermelha Do lado direito Da tela Siga até a área marcada Desça e siga pela direita Siga em frente até a última sala Onde você pegará o item bombo Que ele será muito útil no jogo Após coletar o item A estátua ganhará vida O único jeito de você sair dela Desta sala É vencendo o inimigo Que se chama Dorizo Aquela estátua, né Você venceu o Dorizo, né Dorizo De preferência com mísseis Ah, eu matei ele só com um tiro mesmo normal Na luta você pode recuperar mísseis E energia Depois de vencer Dorizo Volte Passe pela passagem da direita Destruindo os blocos do chão Com a bomba E siga para a esquerda Tá Aí você vai fazer isso aqui, ó Certo? Aqui já é a segunda parte do jogo Mas você vai pra esquerda Aí Você vem pra cá Aí você vai destruir aqui, ó Certo? Aqui já é a segunda parte, tá, gente? Então A gente matou o primeiro O primeiro chefão, né Que é pra pegar a bomba Que é essa bombinha aqui, ó Certo? E agora a gente vai fazer Vai pra segunda parte do jogo Tá Seguindo aqui o script Do Super Metroid Que eu vou deixar o link aí embaixo Na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então no próximo vídeo Eu vou mostrar pra você A segunda parte Do jogo Super Metroid Beleza, gente? Então A gente se encontra no próximo vídeo Valeu Tchau Legenda Adriana Zanotto